Muda, pô. Bermuda, shorts, ué. Roupa de saia, roupa de saia. Na Jovem Pan é proibido trabalhar de bermuda. Se vier de bermuda, vai mandar ele embora. Mulher, pô, o seu tudo. Vou falar pra você uma coisa. Você tem que manter, você tem que manter a elegância. Ser elegante, sabe o que que é? Trajar-se adequadamente, dona Geise. Isso chama-se elegância. Quando você pega lá o conceito de elegância. Trajar-se adequadamente. Eu acredito que você sente. Aquele vestido é bom pra você ir na balada. Pra ir na escola, pra ir na faculdade. Paletó. Vem, gordo. A gente ia, né? A gente ia. Paletó, pulover. Calça com rinco. Ah, claro. Uma calça sárga. Não é, filhinho? Com belos rinco. Sapatinho, sapatinho. Você usa bermuda. Estão dizendo no Twitter que tem faculdade e que a negada vai de biquíni, meu. Vestido, pô, o que é isso? Natação, não. UFSC. Sra. 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 Quero perguntar pra ela o que ela acha das mães, por exemplo, a minha mãe ficou horrorizada com essa história. A mãe ficou horrorizada. É, mãe também, é. Mãe veio lá o Paraná, veio o bozo lá. A mãe dela, a família dela achou disso. Choraram muito. Quando isso aconteceu, eu tava no Paraná viajando e já tava um bafafá tremendo por lá. Porque ela acha que todo mundo achou disso, as mães, as pessoas mais velhas do que elas. Tipo bola. Eu adorei. O menino vai pelada na faculdade, tá tudo certo. Bom, no meu caso, ele teve uma repercussão tão grande devido ao fato dele dividir opiniões. Então, nem todo mundo é a favor, como também nem todo mundo é contra. E principalmente as pessoas mais velhas, como a minha mãe, ficaram extremamente indignadas. Porque nunca se viu uma coisa dessa no Brasil. Mas sua mãe se veste dessa maneira? Não, a minha mãe, ela já se veste de uma forma que ela se sente bem e que não é igual a minha. Porque ela nasceu em outra década, ela teve outra educação. Ela não tem a liberdade que hoje se tem no Brasil de se expressar e de se vestir. Então, ela não se veste como eu. E ela não fala nada de você se vestir desse jeito? Não, ela me aceita do jeito que eu sou porque eu transpasso isso. Eu passo respeito pra ela e ela me retorna me aceitando do jeito e da forma que eu sou. Eu transpasso a minha mãe e também não gosta muito de mim. Porque ela também é de uma outra geração. É, lógico. Senão eu seria só a mãe. Ela acha muito modernão, é isso? Ela acha muito modernão. Eu comprei uma calça skinny. Ah, vermelha. Nos Estados Unidos, vermelha. Ai, que legal. Mas ela não... Não curte. Não curte. Eu pareço o cara do... Cine. Do cine. Ah, mas só falta comprar um óculos branco. Toda coleção do cine. E que é isso, hein? Você é um velho, meu filho. Tem 50 anos. Eu gosto de dizer assim, do teu filho. O legal é você estar se sentindo bem. Aí eu falo, mãe, mas eu tô me sentindo bem com a minha calça skinny. É isso. Ela fala, você é um trouxa, moleque. Tá muito sério a sua mãe. Toma a toalhinha, rapaz. Não liga pra ela. Então, gente. Fica feliz do jeito que você é. Muito bem. Vou processar, mamãe. Gente, outra coisa. Como você ia pra... É que você saiu da faculdade, né? Você ia pra faculdade de ônibus... Ia de ônibus. E ninguém te encochou no ônibus aquele vestido? Não. Não. As pessoas no ônibus se comportam. Como gente. É, ô. Pega a maldiação lá na SEP, você vê. Eu sei que tá na SEP. Jayce, você já se sentiu favorecida por algum professor, mas... Chegou e falou, delícia, hein? Esse vestidinho, nota 10. Nota 10. A escolinha fazia muito isso. Apaga a lousa. É, apaga a lousa. A maioria das minhas professoras eram mulheres. Ah, é? Explica no quadro e tal. Então, eu sempre fui uma ótima aluna, apesar do meu jeito, assim, ousado, que todo mundo olha. Muito rigoroso você. Então, mas eu sempre fui uma aluna exemplar. Sempre fiz tudo direitinho. Sempre tiraram as notas ótimas. CDF. E quando aconteceu o fato da bagaça, você fazia o quê? Quem pagava a tua faculdade, você já trampava, teu pai pagava a faculdade e você trampava. Eu trabalhava, mas não tinha dinheiro, não conseguia o dinheiro pra pagar a faculdade. Então, meu pai me ajudava. Teu pai ajudava, fechado, só pra saber. Ô, Boleta, temos pergunta aí do Twitter? A turma tá meio nervosa. Tá nervosa? Tá, tá... Não, tem até umas colzinhas, assim, mas a turma tá... Tá brava. A turma é contra, Jayce, né? Inclusive, sua senhora tá brava também. A Pepe, ela tá muito revoltada. A minha senhora, a minha senhora, a minha mulher está no Twitter agora? Liga pra ela. O da bom pediu divórcio. Tá brava. Sério? Ela tá com vários posts aqui. É, mas esse negócio de Twitter, as pessoas precisam se expressar, né? Preciso se expressar. Fala o que quer, não tem essa de ficar... O que que ela tá falando aí, a Pepela? É... Acho que eu ficaria quieta se fosse... Se não fosse que ela processou a faculdade. Acho isso demais. Ela já tá no lucro. É, a Jayce? Já tá no lucro. Não precisa processar ninguém. Ela não quer que você processe. Não, ela quer tomar uma grana de algum lugar. Alguém vai ter que pagar esse um milhão aí, né? Não, não é. Também nem necessariamente vai ser um milhão, porque é o juiz que... O juiz que determina. Ah, isso daí vai levar uns anos também. Mas sabe o que acontece? Eu preciso também, de alguma forma, deixar como exemplo, porque senão vai virar moda. Isso vai acontecer em todas as universidades, na rua. Mas, minha filha, você é uma celebridade. Agradeça a Deus por que fizeram isso. Eu não me considero uma celebridade. Agradeça a Deus porque existe o YouTube, senão você não tava aqui. Com certeza, não tava aqui. Então não processa, você tem que rezar por ele. Imagina, nunca. Eu vou rezar por quem tentou me agredir, não sou tão tapada. Você tem que rezar. Rezar muito pelos seus inimigos e seus amigos também. Rezar pelos seus inimigos. Não, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu não dou outra face, infelizmente. Seja humilde, Zeise. Não, você tem que fazer isso. Não, não. Sabia? Você tem que perdoar. Eu oro. Perdoar o reitor. O reitor dispulsou, aí ele voltou atrás, não foi isso? Com certeza ele voltou atrás, porque ele fez uma baita burrice e ele, infelizmente... Mas ele reconheceu o erro dele. Claro, também com todas as organizações de estudo do Brasil e do mundo cobrando dele uma explicação, até eu que sou mais besta. Como assim? Você é muito rancorosa, Zeise. Isso vira doença no futuro. Não sou rancorosa, sou uma mulher justa, eu não gosto de injustiça, ainda mais quando é feita comigo. Muito bem. A Zeise é uma pessoa de opinião. Muito brava. Personalidade. É, personalidade. Ela tem perfil. Teve algumas pessoas, né? Nossa, agora é outro. É. Eu nunca sei quem é. Teve algumas pessoas que falaram que você estava... Que você fez tudo armado, né? Que foi uma coisa combinada pra você fazer lipo, chegar na mídia. Então, tem algumas pessoas que acham que é isso e por isso que tem muita raiva de você, né? É verdade? Explica isso. Isso, é verdade. Eu acredito, assim, que as pessoas, elas têm uma imaginação muito fértil. Eu queria ter a capacidade de mobilizar 900 pessoas a me chamarem de puta num coro, como foi feito aquele dia. Foi bonito. Só pedindo. Foi. Ah, só pedindo me chamando de virgem também. É assim. Eu ando na rua, eu vou em estádio de futebol, os carinhos, milho, guiado. Quando a Sabrina vai no coro. Mas você manda te chamarem assim... A Sabrina, a Sabrina, ela vai... É, é, é. Brusquenta, na piel. É, é, é. Brusquenta, na piel. E ela leva numa boa. Ai, gente! Amo vocês! Mas você não mobiliza essas pessoas a te chamarem, elas chamam por impulso. Às vezes é uma massa, é um chama, todo mundo chama. Mas isso aí... Então eu não posso ser condenada ou apontada como eu planejei tudo, é impossível. Ninguém tem essa capacidade de mobilizar tanta gente. Agora vamos falar do assunto lipo. Eu vi... Ih, vai voltar. Não, porque não vai dar namoro. É, eu vou trouxer o assunto novo. Não, você... Qual que é o assunto novo? Por quê? Já viu quantas vezes ela falou isso? Você tá falando isso desde o começo. Nossa, eu não estou preocupada com o corpo. Dá o nome do médico. Doutor Marcos, se você quiser... Se você quiser também, sou amigo de um cirurgião muito bom. É verdade. Eu não sou gorda. Não. Coitada. Que é isso? Você não é, você está, é diferente. Ele está. Tá com óculos da chiquinha, hein? Deixa eu falar. Gente, é verdade que as suas amigas da manicure... A Thelma, do Scooby-Doo. As suas amigas de pedicure... Do quê? De manicure. Arregadaram 25 mil reais pra você fazer sua cirurgia? Na verdade, não eram amigas de manicure. O meu cabeleireiro, Julinho do Carmo, que inclusive... Ah, o Julinho! Ah, o Julinho! Trabalha aqui. Detesto! Ele vem me ajudando desde o começo. Ele fez uma tatu sua, igual ele tem da Delicine. Não, não foi necessário tanto ainda. Mas ele é um anjo de pessoa. Ele que me orientou muito e me orienta até hoje. Que abre os meus olhos em relação a muita coisa negativa que tem na mídia. Porque não é tudo lindo, maravilhoso. Tem que ter os pés no chão sempre. Então, ele arrecadou também. O salão dele também ajudou. E foi 34 mil reais a minha lipcom. Você fez uma vaquinha. Ele fez uma vaquinha e a vaquinha não se fez certo. Mas ele é ótimo. É porque a cirurgia dela era grave. Eu fiquei 10 horas fazendo cirurgia. Sério, Geisy? Pra ficar perfeito. Muito grave o seu caso. Não, mas você é muito bonita. Obrigada. Realmente você é muito bonita. Obrigada. Tudo aquilo que foi falado, não é? A maneira como... Ainda acho que ela fez o papo. Bom, o que você acha? Acho que você não acha também. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu posso estar muito enganado, mas você está se tornando. Está se tornando. Hã? Você não está... Está me tornando o quê? Não, você não está se tornando. Está se tornando. Você está se tornando. Está causando. Não é? Xelosérrima. Está causando. Xelosérrima. Xelosérrima, com certeza. Obrigada. Xelosérrima. Eu vou ser Nutriolétrico, meu bem. Meu bem. Ô, gente. Meu bem. É tremendo. Agora que você está famosa, você tem a intenção de continuar, fazer alguma coisa voltada para o mundo artístico? De instinto. Assusto. Assusto. Você voltou. Ah, sim. Geleia, peraí, Geleia. Peraí, eu deixo ele falar. Deixa o Geleia falar. Peraí, meu. Agora eu deixo ele falar. Vai visual Geleia, vai. Ó, susto. Vai lá, Ghostbuster, vai. Se ela vai... Não, ela já está fazendo o programa do... Já está fazendo o Brasil, né? Já está fazendo. O meu namorado, e aí? Ah. Ó, susto. Então, eu sou uma mulher que eu mantenho sempre os meus pés no chão e vivo o meu dia como eu fosse o último. Então, eu não tenho planejamentos futuros. O importante para mim agora é resolver a minha situação diante da faculdade. Pegar uma milinha. É, que seja feita a justiça, que eu acredito que ela vai ser feita, e aqui no Brasil principalmente, o que é muito difícil de acontecer. Mas comigo vai. Mas você acha que você foi injustiçada mesmo? Com certeza. Na hora que eu mais precisei, eu não tive proteção nenhuma. Hoje eu estou aqui bem, conversando com vocês, mas se nada tivesse feito, se a polícia não tivesse chegado, talvez eu não estaria nessas condições que eu estou agora. Que é tomada um cacete. Não, mas quem que chamou a polícia? Uma amiga minha. Ah, foi. Que também, porque não só eu corri perigo, mas todo mundo estava na sala. As minhas amigas também andavam assim? Amigo. As minhas amigas têm estilos diferentes, mas algumas são parecidas comigo sim.